E aí galera, beleza? Aqui vai com vocês o OIJ E dessa vez galera, venho também pra vocês Mais um vídeo aqui pro canal Dessa vez galera, venho também pra vocês Wumble 6 Edge, galera Galera, hoje eu vim aqui falar do operador Tachanka, galera Que é um operador aí Que é um operador de defesa que tem aí Pra quem tá defendendo Aí é o que tem essa metralhadora gigantesca Ali que você põe no chão, tá ligado? O que, antes de falar De tudo dele aqui, eu vou falar o que eu uso Nelho, até eu vou jogar com ele Eu usei com a 9x19VSN De arma primária A segunda área de PMM E uso O Barbade Barbade Fire Que é esse arame que você joga no chão Que deixa o inimigo lento Eu uso o IAN O que eu aconselho pra vocês fazer quando você tá com esse operador Primeiro o time vai lá Vai montar a base Pra vocês ficarem E o que você tem que fazer? Você tem que pôr essa metralhadora que ele usa Que é a parte mais forte dele É isso Isso que é a característica dele Você tem que pôr essa metralhadora no lugar que os inimigos vão vir O bom dela é que você põe ela no lugar e dá pra você remover ela também Nessa partida que vocês estão vendo de fundo aí também Vocês vão ver que eu vou usar ele bastante Eu vou matar aí 3 inimigos, se não me engano Como vocês podem ver aí o inimigo foi lá acabou explodindo Explodindo a garagem Coloquei ela aí no fundo Aí quando tem o BP aí O tiro vai certeiro Vai certeiro Tem um dano ainda Muitas balas Ela tem um bom dano E contém cerca de 61 balas Aí é tiro pra caralho Você pode tá tiro pra fuder Como vocês podem ver eu acabei levando o inimigo aí na fumaça Aí vocês vão ver que vai aparecer outro Tá vendo Eu pus um lugar estratégico onde os caras iam aparecer Em qualquer lugar que eles aparecessem na minha frente Eles não iam conseguir me matar Pra eles me matarem eles tinham que eu pegar por trás Onde que o time não tava olhando Ao contrário disso eles continuam vindo de onde eu tava com a mira cravada E eu acabei levando todo mundo Esse operador é excelente pra defesa Só tem que fechar certos lugares pra você não ser surpreendido Porque a metralhadora ela gira apenas 180 graus Ela não é 360 graus Se você quiser mudar ela Se você quiser virar ela Eu ia ter que tirar ela do lugar E reposicionar ela O único ruim eu acho dessa metralhadora É que às vezes você quer pôr ela num cantinho pequeno e não dá Ela precisa de um certo espaço pra você poder colocar ela E isso que é uma das dificuldades dela Mas tirando isso Pra você um cara que tentar entrar aí Aí no raio de visão seu É quase uma morte certeira Que é muito difícil do cara te acertar também Já que alguns tiros pode pegar na metralhadora ali e dificultar Então é isso galera É isso que eu tenho pra te falar Então cerque bem aí as paredes e tudo E faça um gazime que campera ali E senta o asso meu filho Quem aparecer na frente senta o asso Que essa metralhadora leva a todo mundo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva pra não perder os próximos operadores que eu irei trazer E pra não perder mais vídeos em Rumble 6 E até a próxima Valeu e fui E até a próxima E aí E aí E aí